Olá, seja bem-vindo mais um informativo do Brogue do Joe, trazendo as últimas situações no setor rodoviário do Vale do Ivaí. Acidente aí registrado, né? Acidente envolvendo aí uma motocicleta e dois jovens da cidade de Fênix. Colidiu com uma motocicleta aí na PR-082 entre Fênix e Barbosa Ferraz, no quilômetro 2, próximo ao trevo. Foi acionada a equipe do SAMU, vai estar realizando os procedimentos lá. O acidente foi de proporções muito grave. Os dois jovens ali, um menor de 15 anos, um já maior com 18 anos. Não vamos citar nomes, né? Mas é complicada a situação, né? Velocidade aí, perdeu o controle, veio aí colidir, cair e quebrar aí vários membros do corpo. O SAMU esteve no local, juntamente com as ambulâncias da cidade vizinha ali, vai estar removendo esses jovens aí para a cidade de Fênix. No hospital da Santa Casa, né? Lamentável a situação que vem ocorrendo, né? Nesses feriados prolongados, né? O povo ingere bastante bebida de álcool e o veículo em alta velocidade acaba trazendo aí essa desordem, né? Acaba pai, mãe chorando, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa aí foi a informação do setor da PR-082, né? Que liga Fênix e Barbosa, esse acidente registrado aí nessa manhã de domingo. Lamentável a situação. Lembrando vocês, que vocês não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube e nem na nossa página no Facebook. O que eu falo com vocês é Lindner Franco, o popular de Oldobrog, direto de São Pedro do Ivaí. O que eu falo com vocês, que vocês não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube.